Welcome to the class. Então, bem-vindos à aula. Então, vamos ter uma aula especial hoje. Como no sábado, dia 31, nós temos o Halloween, eu decidi que essa aula vai ser matemática sobre esse assunto, até para... Não adianta fazer uma aula de Halloween depois que passa a data, ou muito antes, então, para já antecipar, né? Então, a gente vai ter essa aula sobre Halloween, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui. Ok. Aqui. Deixa eu só aumentar aqui a minha... Certo. Então, tá. Então, Halloween, class 20... 20, 80, Halloween. Então, assim, a gente em português temos essa pronúncia, né? Halloween. Em inglês, a gente tem que manter, tentar manter uma pronúncia. Tá? Então, assim... Halloween. Que é muito parecida, né? Então, ó. Halloween. 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 A ideia sempre do português para o inglês é fazer esses sons com mais fechado, né? O inglês Halloween, em inglês mais fechado. Halloween. Halloween. Ok? Então, tá. Aula 28, dia das bruxas. Eu até botei a tradução aqui de dia das bruxas, mas tem algumas palavras que a gente adota na nossa língua, na língua portuguesa, por exemplo. Então, Halloween hoje já não necessariamente a tradução é dia das bruxas. É uma tradução que se escolheu por algum motivo no Brasil, mas a própria palavra em inglês já tem um significado próprio, que não necessariamente seria dia das bruxas, mas dia das bruxas. Mas aí eu quis manter, tá bom? Mas é uma palavra que não precisa necessariamente de tradução. Aqui a gente tem o vídeo, né? Esse vídeo que a gente tá gravando agora. Então, vamos ver a data. Tuesday, date. Então, ali. Tuesday, October 27th. Seventh, 2020 ou 2020, Garopaba City, Santa Catarina State, areia de palhaçinha na Iborúde. Lembrando a questão do espelhado no inglês, ok? Weather forecast, weather forecast. Então, a gente tem aqui. Tuesday, sunny with rain. Desculpa, sunny with rain. Sunny with rain. And bowling. 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 Very hot. Wednesday, sunny with rain. And warm. Então, a gente tem uma queda na temperatura aqui. Thursday, aí é sunny and bowling. E aí a temperatura volta a aumentar, certo? Aqui a gente tá vendo alguns cumprimentos, né? Fazendo uma recapitulação. Aqui o hi. E hi, how are you? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Que seria como vai você. Esse seria o how are you, mas é uma outra forma de falar o how are you. Então, how are you doing? Certo? Lembrando que quando tem esse G aqui no final, antes de N, nós não temos o som de G. How are you doing? Certo? Stay home, né? Trocamos a imagem, né? Então, fique em casa. It's important, né? Então, ainda é importante. Essa semana a gente teve um aumento de casos em Santa Catarina. Nós, infelizmente, né? Somos uma região turística. Então, dificilmente nós aqui em Santa Catarina, principalmente nós da região litorânea, como paga, vamos ficar livre de aumentos de casos de Covid. Eu acho que vai levar bastante tempo, porque nós temos uma fluência de muitos turistas de diversas regiões e cidades. Então, nessa semana a gente já tem um aumento de casos. E se você ficar em casa, você não corre esse risco, ok? Let's get start. Então, vamos começar. Vamos iniciar. Os minions já estão aqui ansiosos pela aula. Start our class. Então, vamos começar a nossa aula, né? Os nossos amigos aqui. O Jack, o Lantern, o Black Cat. Black Cats, Black Cats, já estão dançando aí. Então, olha ali. O Halloween, então, assim, como eu já expliquei, a gente está dando uma parada no conteúdo de clothes, né? Porque a gente vai fazer essa aula de Halloween, depois na próxima aula a gente retoma os clothes, ok? Então, é importante, por que a gente está estudando Halloween, tá? Então, assim, uma coisa já deixar bem claro. A gente sabe que tem algumas famílias que entendem que Halloween tem alguma conotação religiosa ou não gostam desse tipo de assunto. Mas, quando a gente está vendo Halloween, a gente está vendo uma questão cultural. Da mesma maneira que, por exemplo, se estivéssemos nos Estados Unidos falando do Brasil, poderíamos falar de carnaval ou festa junina. Então, são eventos culturais que fazem a gente entender os povos que falam as línguas. Então, não adianta só aprender a falar uma língua se não entende esse povo que fala, entender a cultura desse povo que fala. Então, isso aumenta bastante o seu entendimento de quem é essas pessoas que falam inglês e nesses países, isso é uma tradição que existe. Então, mas caso a sua família entenda que você não deva assistir essa aula, não tem problema, você pode parar agora. Não há necessidade de, se não quiser também fazer as atividades. Aqui é uma questão de entender que, basicamente, a gente está conhecendo palavras, conhecendo cultura, mas não tem intenção de ofender ninguém. Então, ali, a primeira pergunta é, do you know when Halloween is celebrated? Você sabe quando é comemorado o Halloween? Você sabe a data? Nossos amigos aqui, talvez, queiram dizer. Halloween is on 30, aqui faltou o ST, 31st October every year. Então, o Halloween é todo dia 31 de outubro, nesse caso, sábado, de cada ano, certo? Provavelmente, a tradição desse, ele surge de uma comemoração na Europa, do Sarraim, que, nessa data, teoricamente, os fantasmas poderiam entrar no nosso mundo. A gente sabe que isso é uma brincadeira, povos primitivos acreditavam nisso. Hoje, a gente só fica com a parte divertida disso, né? A gente sabe que fantasmas não tem dia para aparecer, ou, dependendo se você tem uma crença religiosa ou não, mas, se você tem uma crença religiosa que faz parte da sua vida, talvez você nem deva imaginar que isso exista. Na verdade, é só uma brincadeira, né? Então, se pegou essa data que povos primitivos acreditavam que os fantasmas poderiam entrar no nosso mundo, e, dessa data, se criou o Halloween, certo? Aí, aqui, a gente começa a ver a primeira palavra, ghost. Ghost. Seria fantasma. Certo? Em United States, nos Estados Unidos, o Halloween é uma tradição muito forte. As crianças têm o costume de vestir fantasias e bater nas portas das casas e dizer a tradicional phrase, né? A tradicional frase, trick or treat. Trick or treat. Em português, nós traduzimos como doce ou travessura. Em inglês, seria mais ou menos como brincadeira, brincadeira no sentido de incomodar alguém, ou trato. Então, o trato seria dar os doces. Em português, nós, principalmente por causa de filmes, traduzimos como doce ou travessura, certo? Mas não temos a palavra doce, por exemplo, aqui em trick or treat. Certo? Vamos ver a pronúncia aqui do nosso Google, só para reforçar. Opa. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Ok? Aqui, então, essa é a tradição, né? As crianças vão em grupos, normalmente, de preferência, supervisionados por algum adulto, e de casa em casa, falando trick or treat. Então, seria ou doce ou atravessura, né? Então, assim, é um jogo em que você prega uma peça em alguém ou obtém doces. Então, teoricamente, você vai fazer uma brincadeira com aquela pessoa para você não fazer essa brincadeira, né? Ou esse grupo de crianças se obtém doces, ok? No Brasil, a gente não é uma tradição ainda, talvez nunca seja. Então, assim, algumas pessoas se fantasiam em festas mais particulares, privadas, mais nas casas. Ou agora não temos mais festas por causa do Covid, mas temos, mas não é uma coisa difundida entre todas as pessoas como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, nos países que falam inglês. Uma outra tradição que também acontece, semelhante a essa, numa data semelhante, é no México, que é o Dia de los Mortos, que é celebrado com aquelas caveiras mexicanas, estilizadas, né? Então, para o México, você já deve ter visto algum filme, eu desenho, no México é um lugar, é muito feliz, as pessoas comemoram com doces, comidas, músicas. Então, é um dia de tratar a morte não como uma coisa negativa, mas como algo positivo. Então, a gente consegue perceber nos Estados Unidos, no Brasil, no México, que é essa tradição dessa coisa de pensar no sobrenatural, né? Aquilo que a gente, às vezes, não consegue explicar. Outra tradição importante é os pumpkins, que seriam essas abóboras com o rosto cortado, né? Em formato de rosto. Então, os pumpkins formando um personagem chamado Jack O'Lantern, que seria um personagem que tem uma relação muito forte com o Halloween. Certo? Jack O'Lantern. E aqui, o vegetal aqui que a gente... que é feito é as abóboras. Pupkins. Então, vamos ver aqui. Pupkin. Vamos ver a pronúncia ali no Google, só para reforçar uma outra pronúncia além da minha. Pupkin. Ok? Uma coisa interessante é que, originalmente, isso na Irlanda, principalmente, não era não era com abóboras, era com nabos. Então, essa tradição de abóboras, ela só ocorre no século XX nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos é que se criou essa ideia, talvez por ser mais fácil também de fazer as abóboras, as abóboras não, os nabos são muito pequenininhos, né? E os... Ternips. 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 Ternips, os nabos, era a tradição, né? Depois foi feita com as abóboras. Ok? Uma curiosidade, a abóbora mais pesada cultivada pesava mais de mil quilos, né? Interessante isso. Então, a mais pesada cultivada, não selvagem, né? Cultivada por um agricultor, ela pesava mil quilos. Ok? Agora a gente vai ver alguns Halloween Symbols. Halloween Symbols. Deixa eu só ver aqui a pronúncia dos Symbols, vou não falar errado. Halloween Symbols. Seriam alguns símbolos de Halloween, assim, que são usados em decoração, em roupas ou até em fantasias, né? Nós temos Bat. Bat, né? O morcego. Bat. Cuidado para não falar Bat, tá? Bat é em português. Bat, tanto que o personagem de quadrinhos, de filmes, de séries, é Batman. Batman, não Batman. Batman é uma forma em português que a gente fala essa palavra. Temos também Black Cat. Black Cat. Gato Preto. Temos Brown Stick. Brown Stick. Seria a vassoura. Aqui é uma pronúncia que a minha saiu um pouco errada. Brown Stick. Brown Stick. Brown Stick. aqui temos o Caldeirão. 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 Também temos o caixão, né? Claro, lembrando, é uma questão só de brincadeira, né? Cuffin. Cuffin. Do caixão. Temos também a casa mal-assombrada. Hunted House. Hunted House. Temos também caveiras e ossos cruzados. Caveira, aqui. E ossos cruzados. Scanning Crossbones. Scanning Crossbones. Scanning Crossbones. Scanning Crossbones. Aqui, deixa eu só tirar o N para dar a pronúncia só dessa palavra. Cuffin. Scuffin. Aí, como você tem uma vogal aqui, você vai juntar as duas na hora da pronúncia, né? Scuffin. Cuffin. Scanning Crossbones. Scanning Crossbones. Crossbones, ossos cruzados. Ok? Temos também spider. e temos aqui Tum. Que é a tumba, né? Aqui, bem assustador. Tum. Beleza? Então, assim, chegamos ao final dessa aula. Temos alguns aspectos culturais do Halloween. Tá? Porque, como eu já falei, para você aprender uma língua, você precisa aprender uma cultura também. Às vezes, não é só aprender palavras. Às vezes, algumas palavras... Por exemplo, tem uma expressão em inglês, rain and dogs, que seria uma chuva tão forte que seriam gatos e cachorros caindo. Não faz sentido para a gente. Nós dizemos chovendo canivete. Se alguém que fala de inglês ouvisse essa tradução em português, eu não. Como assim? Não chove canivetes. Então, é importante conhecer a cultura. Então, por isso, a gente está vendo o Halloween. Uma surpresa também é que no dia do Halloween, no sábado à noite, nós vamos, estamos organizando com alguns professores de outras escolas para a gente fazer uma contação de histórias de terror. Claro, histórias de terror que assustem um pouco, mas que não sejam daquelas histórias muito assustadoras. Mas, sempre dá um medo. Então, a gente está se organizando durante o sábado. A gente vai, os professores e os professores participantes vão compartilhar nos grupos das escolas, eu também vou compartilhar nas turmas, esse link desse vídeo com os professores de inglês contando as histórias de terror ou de horror. certo? Então, aqui, quando o nosso amiguinho aparece é porque a gente tem outras atividades, então, aqui tem um game sobre Halloween, aqui tem um vídeo sobre Halloween e aqui uma música sobre Halloween. ok? Então, aqui no vídeo, na aula que eu despedi, a gente vai ter mais uns recadinhos finais. Chegamos à parte do quiz, então, faça o quiz com atenção, faça anotações, veja o vídeo, faça anotações e quando tiver certeza do conteúdo, você faça o quiz. Ok? O Desgrilando também está no Facebook, no YouTube, no Instagram. gostaria de agradecer aos pais que me mandaram fotos, peço que os outros pais que ainda não me mandaram mandem fotos, quem sabe nessa semana de Halloween fotos com as crianças fantasiadas, seria uma coisa interessante até para a gente divulgar as aulas de inglês. Ok? Então, a gente está chegando ao fim, chegamos à hora de dizer bye-bye e Happy Halloween! Happy Halloween!